Bom, fala galera! Sejam bem-vindos ao canal do Colecionador e o tema do vídeo de hoje é o que comprar. Muita gente vem no meu canal, no Facebook do canal do Colecionador e pergunta Alexandro, o que eu compro? Qual é o gibi que eu coleciono? O que você recomenda? Então pessoal, gostaria de dizer para vocês que vocês devem comprar o personagem que vocês mais gostam. Por exemplo, se você é fã da Liga da Justiça, é mais provável que você goste de Superman, Batman, Flash. Então você deve buscar ler alguma coisa sobre esses personagens. Se você já gosta mais de X-Men, Vingadores, quem sabe você vai gostar de ler alguma coisa do Capitão América, Homem de Ferro, Thor. Não adianta você pegar um gibi para você ler ou colecionar, por mais bem que ele esteja no mercado, por mais bem falado, embora ele tenha altíssimas taxas de venda. Mas se você não for fã daquele personagem, não adianta você colecionar ele porque você não vai gostar. Eu, por exemplo, eu gostei dos filmes do Homem de Ferro, do Thor. Assim, eu gosto de ver no cinema. Se tiver uma continuação, com certeza eu não vou perder. Mas eu não consigo ler nem Thor e nem Homem de Ferro nos quadrinhos. Acho muito desinteressante. Se eu ganhasse uma coleção com dezenas de revistas em quadrinhos do Homem de Ferro, tá, eu ficaria feliz, até aguardaria, poderia ler algumas histórias, mas não seria para mim aquela coisa empolgante, entendeu? Então, essa é a dica que eu falo para vocês. Vocês devem ler aquilo que empolgam vocês. Por exemplo, o que me empolga, definitivamente, é o universo DC Comics. Eu gosto ali de acompanhar as sagas do Batman, a Lanterna Verde, Mulher Maravilha, com a May e Flecha, adoro as histórias da Liga da Justiça. Já Marvel, o que mais me empolga são os filmes, né, alguns desenhos animados, como, por exemplo, X-Men Evolution, X-Men, o desenho animado dos anos 90. Mas eu não sou muito fã, eu não sou tão fã a ponto de acompanhar por anos a fio as histórias em quadrinhos. É claro que a DC também tem boas produções de cinema, tem ótimos desenhos animados, mas o que eu quero dizer, eu estou comparando a leitura, entendeu? No meu caso, eu prefiro DC para ler, né? E Marvel já nem tanto. Como vocês podem ver aí nos meus vídeos, eu estou fazendo a coleção aí da Salvat e da Marvel, porque são as melhores histórias publicadas aí nos últimos anos. Então, eu estou lendo, comecei a ler essa coleção da Salvat e 60 filmes com um pouco de receio, porque eu não sou tão fã assim da Marvel, mas não estou me decepcionando. Por quê? Porque são excelentes histórias. E eu achei essa coleção caprichadíssima e eu quis ter ela na minha coleção, mas ciente de que eu estaria muito mais satisfeito se fosse uma coleção da DC Comics, por exemplo. Entendeu? Agora, o importante de você ter uma preferência é você não ser alienado. Por exemplo, eu prefiro DC, mas eu também leio um pouco de Marvel, né? Estou fazendo a coleção da Salvat. Estou começando a ler aí o Universo Valiant, que vem com X.O. Manoar e várias outras revistas. Então, pessoal, o importante é você sempre abrir espaço para novas leituras. Mas, quem sabe, você não encontra uma coisa nova, uma coisa diferente, e aí você se apaixona. Entendeu? Então, é isso daí, pessoal. O que comprar, o que começar colecionando de histórias em quadrinhos, você não deve ir pelo outro. Ah, o outro é fanático por Lanterna Verde. Tem um também que era o Tetulos de Lanterna Verde. Não! Pare e pensa. Você gosta de Lanterna Verde? Pois, se você não gosta, não tem por que você correr atrás daquilo. Então, em primeiro lugar, você deve ir pelo seu gosto pessoal. Não ficar lendo... Claro que as críticas na internet ajudam. Ah, aquele material é bom, aquele material não é. Mas, você deve ir pelo seu gosto pessoal. E se você não tem nenhum gosto, assim... Ah, eu tenho certeza que eu sou fã dos X-Men. Se, por exemplo, você não tem certeza do que você é fã, tente ler um pouquinho de cada coisa. Tente ler um pouquinho do Homem-Aranha, dos X-Men, do Superman, do Batman, do Aquaman. Uma hora você descobre sobre o que você é fã. Então, é isso daí, pessoal. Esse vídeo de hoje foi sobre o que comprar. Siga seu coração, não fique seguindo a cabeça dos outros. E é isso aí. E outra coisa que eu gostaria de dizer pra vocês, é que quando a história do personagem que nós amamos está ruim, a gente consegue ler. Mesmo ele passando por uma fase ruim. Teve uma época aí que o Superman estava numa fase péssima. A época do Superman elétrico, voltar a morrer. E eu continuei colecionando. Simplesmente porque eu queria que aquela fase passasse. Queria continuar lendo o personagem. Queria ver até onde ele ia chegar. Mas, mesmo numa fase ruim, eu continuei comprando. Agora, se você está lendo um personagem que você não gosta, a fase boa você vai achar mais ou menos. Então, eu imagino que você não vai achar da fase ruim. Ou seja, você não vai continuar colecionando nunca. Então, é isso daí, pessoal. Siga seu coração. Colecione aquilo que você goste. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.